Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site MaisOrquídeas.com Gente, hoje tá uma loucura aqui, ficamos sem internet o dia inteiro Passou um trem de um caminhão ali, estourou o cabo, ficamos offline o dia todo Então, você que nos enviou a mensagem hoje, peço desculpas Também não conseguimos postar as caixas porque não conseguimos imprimir etiqueta, consultar pedido, nada, tá gente? Então, já de cara vou pedir desculpas pelo transtorno E hoje não conseguimos colocar nenhuma caixa nas transportadoras, tá? Lembra das pré-adultas, gente, que eu tinha comentado com vocês? Então, a promoção era pra acabar hoje, dia 20, tá? Então, hoje a gente tava computando todos os pedidos, muita gente interessada, tá? Então, conversei aqui com a Débora e a gente vai prorrogar por mais 3 dias as promoções das pré-adultas, tá? A bancada aqui já tá um pouquinho vazia, o lado de cá, ó Porque alguma parte das plantas a gente conseguiu embalar alguma coisinha no começo do dia E o restante ainda já tá quase tudo vendido Mas já chegou mais, então não se preocupe, tá? Então, a promoção das pré-adultas vai valer até o dia 23 do 7 de 2021 Era pra estar acabando hoje, dia 20, tá? Eu vou mostrar rapidinho as plantas E no final eu vou colocar pra vocês quais são os kits disponíveis aí na tela e o valor deles, tá bom? Aproveita, dá pra comprar no site, dá pra comprar no WhatsApp A gente não respondeu nenhum WhatsApp hoje, então eu já sei que vai ter um monte de gente brava me xingando lá Mas hoje à noite eu vou pegar pra atender todo mundo E a gente finaliza o atendimento agora até o dia 23, que tem muita gente interessada Certinho? Vamos olhar as plantas em detalhes que elas estão lindas demais Gente, vamos lá Olha só como essas plantas estão bonitas, tá? São todas pré-adultas, prontas pra florescer Já na próxima época de floração 12 a 18 meses, né gente? Pra florescer E são plantas que normalmente custam 35 reais cada uma, tá? Então, nós temos aí kit com duas por 54,90 Com um baita descontão, né? Era pra ser 70, caiu pra 54,90 E nós temos um kit com 3 por 79,90 O valor era pra ser 106 reais, tá? Eu vou colocar aí na tela quais são as cores disponíveis Esse é um kit que a gente não consegue trocar a planta de uma com a outra Porque é limitado, é um kit limitado Então vai bagunçar o estoque, tá gente? Não dá, a gente não vai conseguir dar conta Porque tem muita gente interessada Tá ok? Mas pra quem tiver interesse Nós temos elas à venda individualmente Lá no site maishorquias.com também, tá? Agora que vocês já viram as plantas Eu vou colocar aí na tela Quais são as opções de cores dos kits E os preços Viram aí, gente? Espero que vocês tenham gostado Eu vou parar pra ler os comentários dos vídeos dos dois últimos dias agora Que eu tinha feito uma pergunta pra vocês em relação à questão de sorteio Não li o comentário de ninguém, gente Por conta da correria E a internet hoje que falhou, tá? Então eu vou parar pra ler agora os comentários de vocês E é isso aí Qualquer dúvida eu deixei aí no vídeo Pra vocês durante todo o vídeo O WhatsApp E é só você mandar mensagem pra gente Tá bom? Forte abraço a todos vocês Aproveita a promoção Prorrogada por mais três dias Graças ao caminhão que estourou o raio do cabo da internet Abração e até mais E é só você mandar mensagem pra gente